Estamos aqui no Arrastão do Prato do Cacique Marcos, olha a qualidade de gente que vem e segue aqui. Qual o Carnaval, ou mais ainda, não é isso? Nisso aqui é o Iturjão do Carnaval, cada pouco mais um vídeo. Esse é o Arrastão do Cacique Marcos. Vamos com uma sucessa, uma vitória. Não esqueçam de votar. Para o vereador João Daíra da Alcântara, número 12.353 Fora o Prefeito Cacique Marcos, já que a gente está esperando. Olha só, muito tempo, ele é sinal. E é isso, vamos em frente, vamos em frente. Espero que vocês curtam aqui nosso vídeo. Veja que o pessoal está ouvindo tanto forte aqui. Vamos ver Cacique Marcos. No, vamos lá. O que vocês podem ver? O que vocês estão se sumando? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.